Olá pessoal de Criciúma, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Carlo Ribas e vou estar aí na igreja Aviva as Nações na primeira conferência de batalha espiritual. Vai acontecer nos dias 27 e 28 de abril a partir das 19 horas. Tem um investimento e as vagas são limitadas, por isso você precisa entrar em contato com a irmã Rosilaine, que está aqui na tela, nesse WhatsApp. Se você estiver assistindo isso do YouTube ou de algum lugar, aponta a câmera do seu celular para esse código QR aqui, que vai direto no WhatsApp da Rosilaine. Faça a sua inscrição, garanta logo a sua vaga para você não ficar de fora. É lá em Criciúma Santa Catarina, na rua Virgílio Mondardo, 1159 Rio Mainá, talvez seja assim que pronuncia. Criciúma na igreja Aviva as Nações, igreja pentecostal. Eu vou estar nos dias 27 e 28 de abril na primeira conferência de batalha espiritual. Eu te espero lá.